E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, Joelma passa mal e abandona a gravação. Cantora Joelma seria uma grande estrela da edição especial de fim de ano do Dança em Brasil, mas passou mal. Ela teve febre e dor no corpo na hora do ensaio do programa. Suspeitaram de dengue, então Joelma ligou para o seu médico, que recomendou repouso absoluto. A cantora teve que abandonar o ensaio e voltar às pressas para Recife. Joelma não conseguiu participar do ensaio. A Record ainda aguardou uma posição para a gravação, mas a cantora não teve condições físicas de voltar ao Rio. Passado o susto, Joelma esteve bem. Ela volta aos palcos no próximo sábado, em Natal. Olha aí galerinha, mais uma informação importante para vocês. Se você curte e fica bem informado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve agora mesmo e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que está rolando na web. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.